Vamos, levantar os braços, o corpo, a perna Oh, que gostoso! Estica! Vamos matar preguiça embora aí! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Show, vai embora! Show preguiça! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Muito bom dia, homem, vinheta! Band! 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 Tá mandando preguiça embora aí, vinhetão? Ah, cara, comigo é assim, aqui não, filha! Aqui não, queridinha! Aqui não, você tava na minha cacunda! Tava na minha cacunda, agora, ó! Ainda era, filha! Tchau, show! Show preguiça! Manda aí, manda aí o seu também, 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13 Fala o teu nome e grita Show preguiça! Grita com força! Grita com força do fundo do teu coração, hein? Ranca, ranca! Ranca do intestino! Ranca! Ai! Ranca do teu peito, esse show preguiça! Ah, balônio! Um abraço, Matheus Chiteiro! Um abraço pra você, Matheus Chiteiro! É isso! Tudo de bom, show preguiça! Show preguiça! Show preguiça! Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom dia, Madele! Bom dia, Emersão! Aqui é o Cebola do Agrupamento GPA! Bom dia! Show preguiça! Chama que é nóis! Boa semana! Aê, querido! Cebola! Cebola! Cebola é daquele que a gente come chorando! Aê, Cebola! Valeu! Mais come! Show preguiça! Sai pra lá, preguiça! Sai, sai, sai! É isso aí, é isso aí! Valeu o esforço! Eu senti que a preguiça ainda tá meio... Tá, ela tá grudadinha ali, tá? Tá como se tivesse de conchinha nele, né? Não é? Valeu, valeu, valeu! Show preguiça! Aquele mais tímido, né? É, é que a preguiça ainda tá apertando ela por trás! Sabe quando a preguiça pega assim, dá aquela encoxadinha? Dá aquela encoxada gostosa, né? Mas foi, mas foi! Mas foi, mas foi, mas foi! Show preguiça! Sai fora! Sai! Bom dia, meus amores! Oi! Gigi de Mauá! Oi, sai! Oi, sai, Gigi! Saiu, saiu! Um beijo pra você! Beijo! Tudo de bom! Bom dia, boa semana, hein? Show preguiça! Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom dia, bom dia! Boa semana! Que Deus abençoe nós todos! Show preguiça! Aqui é a Daiane da Freguesia! É isso! Motorista de aplicativo e marcha na rua! Bora, bora, bora! Bora! Boas corridas! Bom trabalho aí, menina! Mete a marcha! Mete a marcha! Mete marcha aí! Um beijo pra você! Um beijo! É, velho! Obrigado! Tamo junto aqui! Show preguiça! Que é o Carlão de Jardim Guarujá! Ô, Carlão! Grande, Carlão! Tamo junto, hein, Carlão! Tamo junto! Valeu, velho! É só o Brasil inteiro mandando uma preguiça pro quinto dos infernos! Vai, foi! Olha! Bom dia, bom dia, bom dia! Tadeu! Oi! Bom dia! Oi! Ô, preguiça! Mais um dia que se inicia! Feliz segunda-feira pra todos! Que legal, cara! Bora lá! Aqui é o Rogério Cuiabá! Valeu, Rogério! Ô, Rogério! Ô, Cuiabá! Um forte abraço, Cuiabá! Obrigado, meu! Vamos tirar essa preguiça, hein, Cuiabá! Tirar essa preguiça, hein! Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bom dia, Tadeu! Bom dia, homem e vinheta! Bom dia! Show! Show! Preguiça! Show! César aqui, de Sorocaba! Vamos mais, indo embora! Mais um cantão finalizado, graças a Deus! Graças a Deus! Boa tarde a todos! É isso! Bom descanso! Descanso merecido, meu velho! Um forte abraço pra você! Tudo de bom! Tudo de bom! Vai! Começamos mais um... E aí, de bom dia! Sucesso! Este é meu patrinho! Vem cantar no meio! Corrinte do Brasil! Tá tudo bem, né, Vitão? Eu tô bem, graças a Deus! É isso! Vai! 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 Eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embrassar no rolê Você é meu patrinho! Vai! Vai! A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco Cadê você saber que o Salsicha e o Scooby Sempre correm um do lado do outro Quando tão fugindo de um monstro? Ah, é? A velocidade média de um dogue alemão É de 48 a 64 km Significa que o Salsicha pode correr na mesma velocidade Então, o Salsicha é o homem mais rápido do mundo Scooby-Doo Cadê você, meu filho? Ah, vamos correr Estou com medo de fantasmas Scooby Depois vamos comer um lanche Estou morrendo de fome Vai! Cara, que notícia sensacional Superando o Zenbolt 43 km por hora Tá aí a informação inútil da manhã Com o Rei O Rei mandou uma mensagem Cara, que sensacional, bicho Que sensacional Sensacional Olha, são coisas que a gente não para pra prestar atenção Exatamente Eu não prestei atenção Meu, e é verdade Que os dois correm juntos Nunca um tá na frente do outro Do fantasma Exatamente E se correm juntos Automaticamente Salsicha tem a mesma velocidade Scooby Cara, isso é doideira Isso é doideira Ei, eu sabia Você sabia que você era o homem mais rápido do mundo? Sabia não Eu sempre corri com medo de fantasma A gente sempre correu juntos Scooby-Doo me quebra Você ouviu isso? Não é fantasma? Falando de fantasma ou não? O que você ouviu ou não? Opa Opa Ouvir Você é do bem? Vai lá Se você for do bem Dá dois a subir É, é do bem Vai fazendo perguntas Você é dessa era? Ou você é de épocas passadas? Pergunta, Tadeu É sim É um Não é dois a subir Tadeu Tadeu, só um minutinho Caiu meu óculos aqui Cara, não vai na minha que você vai ficar doido Começar a fazer essas coisas aí Vai ser mais um doente aqui Tadeu saiu andando no estúdio A gente se entrega, né? A gente dá o 100% aqui, cara Você sempre olha pra mim e fala Você é um doente Eu não quero olhar pra você e falar isso Mas continua Eu gostei Eu gostei Eu gostei dessa entrega Ô Fantasma Você Deixa eu perguntar uma pergunta Fala, pergunta pro Fantasma, cara Você Se o ouvinte quiser fazer pergunta pro Fantasma É É 11-37-43-13-13 Pode fazer, viu, gente Ele só responde com a subiu Fica à vontade Ele só responde com a subiu, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer Fantasma Você sempre tá nesse estúdio? Você já trabalhou ou trabalha aqui? Se sim Um a subiu só Se trabalha aqui Trabalha Trabalhou aqui Trabalhou aqui Trabalhou aqui É, agora eu fiquei meio confuso Dois é não, né? É Dois é não, né? Não, e um é sim É sim Ele tá confuso também Você era PJ ou CLT aqui? Ficou meio broxado, né? Ficou meio broxado Nem sim, nem não Meio broxado Nem sim, nem não, né? Ó, tão perguntando aqui Vamos lá Cal França Fantasma, você é rico? Se sim Um a subiu Se dois, não É Meu Deus Não é, pera aí Não é Gente, olha Bom dia, meninas Bom dia Fantasma Você tem um cachorrinho? Se sim, é um a subiu Se não, é dois Tem Sim, tem um cachorrinho Vamos descobrir quem é esse fantasma Tem um cachorrinho Tem um cachorrinho Tem um cachorrinho Cara Será que é desse Tem o próprio escubidu, né? Que é o salsicha Tem o cachorro escubidu É o cachorro do salsicha É o cachorro, é É, pode ser também É... Fantasma, você tem gudangarã? Se sim, um Se não, dois Não tem Não tem Não tem Vamos lá, peraí Posso fazer uma pergunta? Pode, salsicha Se sim, um Se não, dois Não tem Não tem Não tem Vamos lá, peraí Posso fazer uma pergunta? Pode, salsicha Ô, fantasma Você anda com aquelas capas brancas, meu filho Se sim, um Se dois Não É, não anda Não anda Aquele lençol branco, né? Eu tô mais ou menos, mais ou menos Acho que a gente tem que começar a ser mais objetivo Fantasma, você transa mais que o Tadeu? Se sim, dá um assobio Se não, dois É, transa bastante É, ficou confuso, é Transa mais que o Tadeu? Se sim, dá um assobio Se não, dois É, transa bastante É, ficou confuso, é Eu acho que você é bom, enfim, não sei Tem mais um aqui Bom dia, seus malacavados Bom dia 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 Deve ser o Ronco Não, não é O Ronco parece que já foi, mas ele ainda tá vivo Tá, tá É um fantasma vivo Exatamente Cara, de verdade Eu ainda tô desconfiado, mas de verdade eu sei Eu acho que eu já sei quem é É, pergunta Você tem um ensino médio completo? Se sim, um assobio Se não, dois Já sei quem é Sai daí, Pidoncio Sai daí, Pidoncio Ah, meu Sai daí Sai daí, Pidoncio Aí não vale Aí não vale Aí não vale Sai daí, Pidoncio Bom dia, pessoal Bom dia, bom dia Aí não vale Aí sai você Fantasma o quê, cara? Não, pior que a gente aqui fica fazendo perguntas O ouvinte faz perguntas O ouvinte entra na nossa Engraçado Meu Deus do céu, viu, Pidoncio Que louco, cara Bom dia, tudo bem com você? Tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré essa noite Ui Ai Tem cabaré essa noite Ai Tem pangaré Ô, Jadeu Pois não É, tô bem, graças a Deus e vocês, hein Tô ótimo Tô lindo Tô excelente, cara Não Não força É Você pode estar excelente Isso é legal Mas não Tem que ter Agora tem que ter autoestima Tem que ter Isso aí foi bom, hein, Jadeu A autoestima, ela eleva o seu, aquele negócio que a gente tem, ele eleva o nosso eco Exatamente Exatamente É o ego que chama Tá? Então, o importante é isso, não importa o que os outros falam de você, tá? O importante é o que você sente de você E eu me sinto lindo, viu, Pidoncio É mesmo? Eu olho Eu não entendi esse é mesmo Esse é mesmo? Esse é mesmo, eu não entendi Eu me olho no espelho e me sinto gostoso Eu falo, você é gostoso, você é bonito Você não se importa o que o pessoal fala, né, Jadeu? Não me importa não, Pidoncio Entendeu Eu isolo Mesmo que o pessoal te chame de gordo, feio, sem orelha, com teta, essas coisas Você não liga, né, Jadeu? Não, eu não ligo, eu não ligo Isso é legal Isso é bacana, né? Eu não ligo Você se acha bonito, Pidoncio? Oi? Você se acha bonito? Então, aí depende do ponto de vista que eu me vejo Como assim? Não entendi Às vezes eu me olho de lado Pode ser que o meu lado que eu tô olhando não tá legal Não tá bacana, né? Às vezes eu me olho de costa Sei Às vezes eu me vejo de costa Eu acho que de repente eu de costa não sou bem Entendeu? Entendi Às vezes eu tô me olhando e não tô me vendo E aí? Como é que faz? Aí para de usar droga Porque se você tá se olhando e não tá se vendo, véio Que isso, cara? Ou você é fantasma mesmo É que o Pidoncio muito de perto assim não é tão bonito E de longe parece que tá muito de perto É Esse é o problema, Pidoncio Que a pessoa às vezes olha de longe e não me acha bonito É isso Chega de perto, aí tem certeza Isso que é interessante, Anil Exatamente, Pidon Exatamente Aí o que eu te pergunto é o seguinte Dentro de tudo isso que a gente tá falando Aonde que... Entendeu? Eu não vou... É, é isso Meu Deus do céu, véio 5 e 21, vamos lá, vai gente Pelo amor de Deus E ele leva a gente junto, né? É, é, é É insanidade pua Ai, meu Deus Lá vem ele Olha aí Mouzinha na cintura, rebolando Aí, mano Aí, mano Pede burilo e levar o saco E avisa o chão Que tem pagode A vontade Vai ficar legal Maior astral Em frente a lanchonete E aí, mano Beleza, mano Aí, mano Tadeu Bom dia, bom dia Bom dia E aí, beleza E aí Toca aí Aí, mano Pidon Para, mano Netinho, beleza Vem pra cá Balançar Eu fui no banheiro E acabei de mijar Aí, mano Pô Fala aí, mano Legal, né, mano Tá aqui com vocês de novo, né Eu sempre tenho essa emoção, né, mano De poder De alguma forma Principalmente, né Tá aqui na Band FM Que é a rádio que, pô Posso dizer Foi muito importante Pra minha carreira, né Na época do Dos anos 90, né É, época do Negritude A gente tocou muito aqui, né, mano Tocou bastante, hein A gente tocava muito Tinha um programa de samba aqui Pô, você lembra o nome aí Que fazia? Band Brasil, né Band Brasil, mano Apresentado pelo nosso grande amigo Lá, como é que era o nome dele? Agora você me pegou Pô, você sabe, mano Agora você me pegou Agora você me pegou Pô, como é que é o nome dele, mano Esqueci Faz tantos anos, né Ele, ele Era Benê Benê Barbosa, não Benê Alves Benê Alves Acho que era Benê Alves Ô, mano É minha cabeça Bom, desculpa Minha memória tá Minha gente, desculpa Minha memória também Não tá lá essas coisas, viu Não, isso aí nunca teve, né Então, mano Aí a gente tocava muito aqui, né Exatamente Os pagodes dos anos 90, tal Ficou boa Ganhava muito dinheiro, né, mano Ô, mano Ganhamos muito dinheiro Com Negritude, viu Muita mulher, né Muita mulher Ô, mano Aí, ó Muita princesa, né Ô, foi tantas princesas Que passaram na minha vida Passaram umas bruxas também, né, mano Isso é normal, né, mano Isso é normal Isso é normal Isso é normal Ah, mas eu fui muito feliz, né, mano Sou feliz, né Que bom Mas nessa época A gente era mais novo, né, mano A gente fazia os nossos shows Rapaziada da Negritude, né Toda molecada, tal Ô, e a gente fazia Viagem pra todo o Brasil Ô, mano Vou falar uma coisa Então, e jovem Você é pau pra toda obra, né Ô, mano Até hoje, né, mano Até hoje, mano Ô, aqui é pau pra toda Até o rapaz E bota pau nisso, hein, mano Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Ô, Band As princesas que quiserem falar com o Mano Já manda mensagem aqui No 11374333 Princesas, né É um prazer sempre receber você, viu, mano Sempre, sempre Sempre, né, mano Eu fico muito feliz quando vocês aqui do Bandi Bom Dia me chamam Porque de verdade, né, mano Pô, quantos e quantos programas Eu já participei de rádios, né É verdade Mas, ó, participar desse programa Bandi Bom Dia Pra mim é uma grande honra, né, mano Exatamente Porque sempre me projetou, né Bandi Bandi FM É Primeiro lugar É Bandi Bandi FM É Bandi A número um É Bandi Tô aqui na Bandi Bandi, Bandi É Bandi E eu vou cantar Vô Pra você, princesa Tana 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 jura Hihi, aqui, ó Jura Ó Que me ama Mano, tá cançando aqui no estúdio, hein Ó Vem cá Vou pôr na sua boca Você é uma coisa louca Eu quero percansar Não há quem possa Sim Você é a sua poça Ai, minha Nossa Não dá pra resistir Ô, mano É Eu quero caso sério Não tem mistério É só dizer que sim Menina, Tana jura Jura que vai dar pra mim Não, pera aí O que que te chama mais a atenção na mulher? É a Tana jura, ô Mano É a preferência brasileira, né, mano Tanto é Que a Tana jura da brasileira Ela é Ela é a mais imitada pelo mundo, né Só pra você ter uma ideia, mano Eu já viajei muito pelo mundo, né Eu conheci, por exemplo É Que a Tana jura da brasileira Ela é Ela é a mais imitada pelo mundo, né Só pra você ter uma ideia, mano Eu já viajei muito pelo mundo, né Eu conheci, por exemplo, o Dr. Ray, né Sim É, mano Aquele, ele é Como é que é? Cirurgião plástico, não é? Cirurgião plástico As estrelas, né, mano Ele é brasileiro, sabe disso, né Sim, sim Então ele foi pros Estados Unidos Deu sorte e tal Deu sorte não, né, mano Trabalhador Sim Lá de Beverly Hills Aí, mano, ele tava me contando Que Porque eu tenho um bumbumzão, né, mano Sim Aqui é da raça, né, mano E você é tudo grande, né, mano Ah, é, mano Aí, mano E aí, mano Aí ele falou Falou que quando vai fazer plástica, né No bumbum das americanas e tal Elas pedem É Eu quero o bumbum brasileiro Olha Especificamente o bumbum brasileiro Como é que seria? Você sabe, mano, inglês Eu quero o bumbum brasileiro? I want a Brazilian butt Isso Olha Especificamente o bumbum brasileiro Como é que seria? Você sabe, mano, inglês Eu quero o bumbum brasileiro? I want a Brazilian butt Isso É isso aí, mano Ai, minha nossa Não dá pra resistir Eu quero um caso sério Não tem mistério É só dizer que sim Menina Tana Jura Jura que vai dar pra mim Ai, eu sempre gostei, né, mano Mas então você sempre gostou da Tana Jura, né Ah, mano Não tem um homem, né, que quando passa uma mulher que tem um bumbumzão bonito, né Que ele não dá aquela olhadinha depois Isso é normal, mano É a famosa preferência nacional, né Preferência, né Ah, e as mulheres hoje em dia também, né, mano Estão todas aí preocupadas, né Fazendo exercícios Até porque, mano Vamos falar a verdade? Sim Tem que se cuidar, né, mano Exatamente Ah, pra parar com isso aqui Ah, não Não vou fazer isso em frescura Pô É também a saúde, né, mano Sim É saúde e de brinde vem a estética, né Então É isso Por isso que eu falo, né Ah, por isso que é todo mundo Quando a mulher passa que ela tá bonitona Fala assim Que saúde, hein, princesa Exatamente Exatamente Ô, mano Ô, mano Os ouvintes, você entra no arquivo Enche de perguntas dos ouvintes Ah, claro O Cláudio mandou uma pergunta pra você Ai, Cláudião Grande Cláudião Ele tá perguntando se alguma vez Já... Essa aqui é intimidade Eu não sei se você... É Os ouvintes, eles... É Pode entrar na intimidade? Ah, mano, depende, né Pode entrar? Beijinho na nuca Beijinho na nuca Bem preparado Tá perguntando se alguma mulher Se alguma mina Se alguma princesa Sei, sei Já pediu arrego pra você Na hora... Eu não entendi Já me deu arrego? Não, mano Todas vocês Desculpa Eu não pedi, mano Você já pediu arrego? Você já desistiu? Ah, mano Na hora H Ah, já, já, né, mano Já aconteceu? Já aconteceu, né, mano Pô Ela era magrinha, né Aí, pô Chegamos lá na hora H, né Pô, fomos pro motel Aí chegamos lá E eu todo cordial Todo... Sim, sim, sim Cheguei e falei Princesa, fica tranquila Que eu vou preparar Todo o ambiente pra nós Aí fui Liguei o ar-condicionado, né, mano Olha aí, que delícia Coloquei Coloquei um rádio ali Pra gente ouvir uma musiquinha, né, mano Sim, sim Aí Abriu um champanhe Sim Você criou o clima, né Você foi o... 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 O alfa mesmo, né Aí eu crio o clima, né, mano Aí eu coloquei uma música, né Tinha o meu pendrive no bolso Eu já carrego, né, mano Que é pra ouvir, né Sim, sim Aí ela bebeu uma taça de champanhe comigo Aí começou aquele clima gostoso, né, mano E a música tocando, né Você está aí sozinha Eu também estou sozinha Então vamos transar Eu fui cantando pra ela, né Sabe de um sorriso e outro Aí, ó Posso falar só de você descrever o clima Eu estou com vontade de dar pra você É impressionante É impressionante Ah, mano Você sabe criar o ambiente mesmo Então, mano É impressionante E ela ali, né Toda bonitinha Com vestidinho preto colado Sim, sim, sim Saltinho preto Sim A princesa estava demais, viu Que beleza, hein Que beleza Que beleza Aí eu trouxe ela perto de mim E comecei a dançar E olha aqui na orelhinha dela, ó Ó, está aqui Ó Toma Toma Isso aqui, mano, ó Sim E só Soprando, ela soprar Fazendo no vidinho dela Nossa, eu estou sentindo aqui Quer dizer Miser lamentação Ó, o viz tomou uma olhadinha Aí, mano Aí, aí, aí Chegou no auge Aí, ó Que seja eterna Enquanto duro esse amor Que duro para sempre E aí eu fui tirando a camisa Isso Tirou a camisa Por Deus Que seja diferente Tirei o cinto Tirei o cinto Alegria E ponha fogo em mim Aí abaixou as calças Baixou as calças Aí abaixou as calças Quem é que não tem um negócio assim Aí, mano A hora que eu saquei da cueca, mano Te juro, mano Qual foi a reação dela? Ah, a princesa pensou que eu estava grávida E estava abortando ali um bebê, mano Tá bom Mano, um beijo Tchau Tchau Você é louco, velho Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha cama Isso aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender Isso aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender É bom começar o dia com esse astral e alegria Que só vocês sabem como fazer É verdade Parabéns por todas essas manhãs alegres Que trazem pra gente Um abraço a todos Obrigado, meu Indo trabalhar, dando várias gargalhadas É o Carioca do Grajaú Carioca, obrigado pelas palavras, cara Um abraço pra você Obrigado, viu, cara A outra ouvinte amorosa, a Dani Ô, Dani Como eu amo ouvir vocês Ô, Dani Um beijo pra você, menina Obrigado, viu, meu amor Obrigado, obrigado, viu, linda Chovou morrer, como é que foi, hein? Aí que tá Tocou no assunto, hein, Jariu Como é que foi Chovou morrer no fim de semana? Foi muito legal A gente sempre Muito bacana Surpreendido, né, Jariu? Casa cheia Primeira vez em Poá Cidade de Poá E, pô, que legal, cara Teatro Municipal de Poá Primeiro lugar, agradecer A toda a equipe do teatro Teatro muito legal, Tadeu Lindíssimo Uma bela de uma estrutura E lá estavam as pessoas para nos prestigiar Teatro lotado, maravilhoso Foi surpreendente a reação das pessoas E de verdade, mais uma vez Obrigado, Poá Todas as pessoas que foram Que tiver ouvindo Sabe do que a gente tá falando, Jariu Foi um show muito especial Você acredita, Jariu, que teve, ó Muita risada E até momentos emocionantes De lágrimas? É mesmo O show é um espetáculo, gente É um espetáculo É, é, é É uma fusão de emoções, né Não é? É Cada show, vamos rir Pinta um negócio diferente É isso Quem ia esperar que num momento De muita alegria, de humor Ia pintar emoção Exato Lágrimas, lágrimas Esse é o ponto do show, vamos rir Nunca é um show igual o outro Nunca é Nunca é Porque tem ali, né Existe uma base ali, né Mas Isso O Emerson França deixa a onda levar ele, né É, deixa de ter demais, né Já deu duas horas e dez de show Não, não te fala Duas horas Ou já deu duas horas e dez Posso falar? Mas faz valer o preço do ingresso, cara A pessoa sai de lá e fala Valeu a pena Valeu a pena Você enferiu a parte porque o pessoal chorou? Ninguém aguenta, Jariu Não, não foi por isso Eu tenho certeza que não foi por isso Ai, gente, obrigado de verdade Foi um showzaço Agradecer, Tadeu Tivemos a ilustre presença Ela foi conferir Ficou assistindo até o final A prefeita da cidade de Poá Que legal, cara Márcia Nossa, que bacana Também o secretário Yuri estava lá A prefeita que inclusive convidou Para que tomássemos um café com ela na prefeitura Nós iremos lá na prefeitura conhecer Em Poá Então, Márcia, muito obrigado E a todos que lá estiveram Gente, quem estiver ouvindo agora Quiser dar um testemunho Pode ligar pra cá Pode falar que ajuda a vender Ajuda a vender o próximo show, né? Ajuda a vender o próximo show Que já tem data, né? Já tem data Quinta-feira agora Quinta-feira agora, gente Quinta-feira agora Quinta-gora Sabe aonde, Jariu? Aonde? Paulista Paulista Teatro lá no prédio da Casquedigro Tá vendo só? Tá vendo só? É ali, gente É do lado do metrô Brigadeiro É, eu já não sei Já deu, sabe informar? Eu não sei É do lado do metrô Brigadeiro É... Entre as estações Brigadeiro e Márcio Ah, eu já não sei Eu não sei Eu não sei É isso A linha verde do metrô Muito fácil de chegar, gente Muito fácil de chegar É... Então vai lá Garanta o seu ingresso É quinta É na região central da cidade de São Paulo Pra quem é de São Paulo É isso, é isso Não dá pra você que é de Osasco Você que é dos municípios ao redor da Lina É isso, Jadeu Tá bom da Serra, né? É isso Vai, compra o teu ingresso Vai lá, gente Só um minutinho, Jadeu Então, gente, ó Bilheteria Express .com.br É o site Que é autorizado a vender o Chuvamorri É isso Bilheteria Express.com.br Chuvamorri Quinta-feira agora Ó, você é de São Paulo Eu quero você lá Por favor, hein, gente Quero você lá curtir no show Vamos lotar o Teatro Gazeta Vamos fazer uma festa igual Que foi de Poá Foi maravilhoso Então eu espero por você Quinta-feira Tem show, vamos rir Teatro Gazeta Avenida Paulista Bilheteria Express.com.br Aí, ó Tem fotos aqui, hein Tem fotos, Jagueu Alex Pereira Ele e a sua digníssima esposa Em Emerson França Fotinha aqui no show Tem foto, Jagueu Tem foto Mandou foto aqui Ô, que legal Obrigado, viu Um abraço Valeu, meu querido Alex Pereira Tudo de bom, cara Tudo de bom Estava no show Segue o meu relato Vamos lá, vamos ouvir Bom dia, bom dia, bom dia A gente dá um medo, hein Bom dia, Alivieta Bom dia, Apidoncio Bom dia Bom dia Aqui é o Tio For Da Peru A freguesia do O Gostaria de saber se tem como Pegar o dinheiro de volta Quem foi no show do Vamos Rir Queria o dinheiro de volta Não, peraí Vamos aí, Emerson França Não, peraí Estou brincando Estou brincando Parabenizar o show aí Foi muito bom Recomendo para todos Segundou, bora Está vendo só O cara foi no show Como a semana dele começa Já é bom Bem humorado Já é bem humorado É isso Não, e outra A gente já estava preparado Porque a gente fala Quando está vendendo É o seu sorriso garantido Ou o seu dinheiro A gente não devolve Isso a gente deixa claro Isso é bem claro Eu estava preparado Já deu Porque a gente fala Quando está vendendo É o seu sorriso garantido Ou o seu dinheiro A gente não devolve Isso a gente deixa claro Isso é bem claro É bem claro Não vem com essa conversinha não Ah, eu fui lá e não ri Ó, problema seu Bilheterexpress.com.br E vamos rir 5h37, gente Alô, Vintas do Brasil São 5h37, minutos Neste programa Que realmente é um time campeão Aqui está ele Para o meu cordial bom dia Alô Bom dia, Tateo Bom dia, bom dia, Zé Bom dia, Zé Rodada cheia aí do Brasileirão Ah, é Tenho certeza que você acompanhou O futebol brasileiro, né? Nenhum Tenho certeza nenhuma Como não? Como não faz papo? Não, imagina Mas o senhor é o pai do gol Oi? Não tem história do senhor É o pai do gol O senhor é o pai do gol Olha lá O Zé Silvério O pai do gol Não tem isso Eu só, de verdade Tateo Já várias vezes Eu comentei aqui com vocês Aqui Quem falou que eu sou pai do gol? Tem prova? Fizeram DNA? Não Foram lá no programa do Ratinho Ok, Ratinho O Zé Silvério Realmente é o pai do gol O Sombra falou É, agora não adianta chorar O bebê chorou Você dá mamadeira Então, sou eu? É você É você Você é o pai do gol Eu acho que o futebol Ele se confunde muito Com a sua vida, né O Zé? Que coisa, hein Que bom Sabe quando você Futebol Se confunde com o Mico Tudo bem Mas vamos lá, Ratinho Teve rodada? Não Teve rodada A quarta rodada O Corinthians Azegô Joga hoje Ah, então vou embora Não, pera aí Volta aqui o 화� ANA Trampa do CRUZEIRO Que fase Hoje Sua Up Joga hoje Não Me Então não tem Nada que fazê Qualquer coisa intersection Tem um plan-zo rápido com você amanhã Ah, tá, 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 tá. Os caras que iam matar a gente. Fluminense 1, Vasco também 1, Zé. Ó o Fluminense dando escorregadinha aí. Nossa, eu acho engraçado, né? Comentário que eu faço, né? O que eu falo, comentarista de futebol, às vezes, é uma profissão muito fácil, né? Todo mundo tava cravando que o Fluminense era o time do ano aqui no Brasil. Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Verdade, é. Segundo tropeço do Fluminense aí, 1 para o Flu, 1 para o Vasco. Olha aí. América de Minas Gerais. E aí, Tadeu? Que apesar do futebol bonito, tá em último lugar no Campeonato. América 1, Cuiabá 2. Olha aí. América de Minas Gerais. E aí, Tadeu? Que apesar do futebol bonito, tá em último lugar no Campeonato. América 1, Cuiabá 2. Sei, sei. O nosso tricolor, o nosso tricolor ganhou. Ah, é o São Paulo! Jogou ali no seu campo, Morumbi. E qual foi o resultado, Tateu? Para 46 mil pessoas, São Paulo 2, Internacional de Porto Alegre 0. Com um golaço do Pablo Maia, cara. Ah, é? Ah, eu se ouviu. Eu estava vendo os melhores momentos de São Paulo. Ah, isso. E assistiu os futebol? Não, não. Sem querer. Estava indo para a sala pegar um copo d'água. E aí, o meu sobrinho estava assistindo lá. Lá vem o São Paulo pela ponta esquerda. Chogou, colocou no chão. Lá vem ele, driblou, partiu para cima de perto da grande área. Lá vem Pablo Maia, cortou, bateu. É gol! E que golaço! Do São Paulo! Vamos, tricolô! Que golaço para o Pablo Maia, hein? Golaço, golaço. Deu uma colocatinha, foi lá no ângulo. Goleiro valorizou, inclusive. Deu uma fonte assim, mas não conseguiu pegar. Que evidentemente que todo São Paulo não está iludido agora. Ah, já está iludido. E vai quebrar a cara na próxima rodada. Atlético Paranaense 2 e o Flamengo em 1. O que aconteceu com o nosso Flamengo, Zé? Sério? O Flamengo perdeu de novo. O que está acontecendo com o nosso Mengão, hein? Que coisa. Não dá para entender, né, Tadeu? Você está de brincadeira. Porque um jogo, joga bem. Um jogo faz gols. Faz. Deixa a torcida animada. Aí quando pensa que vai ganhar, realmente decepciona. Não sei te explicar neste momento o que é. Bahia 3, Curitiba 1. O Botafogo derrotou o Atlético Mineiro e segue 100%. O único 100% no campeonato, hein? Quem? Botafogo. Botafogo, líder do campeonato. Botafogo, é isso aí. 2 a 0 em cima do Atlético Mineiro. E o Palmeiras, hein? E o Palmeiras, Tadeu? Quem é que para o Palmeiras, né? Quem é que para? Qual vai ser o time? Por quê? No duelo dos verdes ontem, o Palmeiras derrotou em... Goiás jogou em casa e tomou de 5. 5 para o Palmeiras. Não pode ser. 0 para o Goiás. Não pode ser. Pode ser, sim. Não pode ser. Não pode ser. Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5 e Goiás 0. Goiás 0, é impressionante. Inclusive, o Goiás vinha aí numa sequência de vitórias, né? E o Palmeiras foi lá e quebrou este jejum aí. Quebrou bem, hein? Quebrou bem. Quebrou bem. Quebrou realmente, olha, de verdade, sem falar no bom futebol que vem atuando aí o time do Palmeiras. Eu não assisto, mas eu ouço. Grêmio 3, o Red Bull Baragantino também 3. Para encerrar a rodada, tem Corinthians e Fortaleza hoje. Vamos ao G4, as quatro primeiras posições. Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro e Fortaleza. Sim, claro. Os quatro primeiros colocados. Na zona de rebaixamento, o Corinthians abre a zona de rebaixamento. Ô, Tadeu, só um minutinho. Desculpa, eu estava aqui distraído vendo o WhatsApp. O pessoal começa a mandar o WhatsApp para mim e me perdoe de olhar durante o programa. Eu vou até virar o celular aqui. Claro, claro. Eu só ouvi os quatro primeiros colocados. E na zona de rebaixamento, Tadeu, quem vem lá? Décimo sétimo abrindo a zona de rebaixamento, o Corinthians é. O Corinthians... Não, não, esse é o rebaixamento. Aí, Tadeu, agora eu vou defender o ouvinte. De verdade. O que foi? Nós fazemos trabalho muito sério. Sim. E você brincar desse jeito, o Corinthians... Eu não estou brincando. Não, 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 isso aqui é um fato. Uma coisa é a gente vir aqui brincar quando o Corinthians perde. Aí é uma coisa. Agora, você colocar o Corinthians na zona de rebaixamento, aí você está de sacanagem. Não, mas dá lá. Se você abrir o Google, coloca lá, Série A. Aí vai aparecer a classificação, décimo sétimo lugar. Não, não, desculpa, não acredito em você, peraí, deixa eu ver. Não, então dá um Google aí. Google, Google, como é que eu pesquiso, desculpa, eu não sou meio... Série A, Série A. Digita Série A, já... Série A já vai aparecer ali. Série... Peraí, só um minutinho, eu sou meio... Eu ganhei celular dos meus sobrinhos, a série... Exatamente, é Série A. Ah, deixa eu ver. Isso. Vasco, Palmeiras, tal, 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 que são uns quatro primeiras, né? É, é, é. Aí deixa eu arrastar aqui. Arrasta lá pro lado, bem pra baixo. Bem pra baixo, olha aí, nossa. Bem pra baixo. Ó, tá igual quando eu tô procurando foto, ó. Olha. Peraí, peraí, tá deu. Arrasta, arrasta lá. Ó, chegou. Ah, inclusive tá aqui, é em vermelho. Tá, é em vermelho, porque é, né? Peraí, deixa eu ver se... É verdade, puta. E eu aqui, tipo, brigando... Não, não pode ser. Tá lá. Não, mas hoje sai, hoje é contra quem? É, contra Fortaleza. Porra! Fortaleza tá jogando muito. Então é... Amanhã eu volto, certeza, amanhã. Tá aí, Corinthians, Goiás, Curitiba e América, os quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Amanhã eu volto. Esse foi... Certeza, amanhã eu tô aqui. Já se prepara. Já, já, amanhã. Já arma o despertador aí, viu? Peraí, amanhã. Que horas que você quer que eu chegue aqui, já deu? Peraí. Ah, umas 5h10, né? 5h10. 5h10, o senhor aparece aqui. Espertar. Já arma o despertador aí, viu? Peraí, amanhã. Que horas que você quer que eu chegue aqui, Tadeu? Peraí. Ah, umas 5h10, né? 5h10. 5h10. O senhor aparece aqui. Espertar. Peraí. Siri, colocar despertar 5h10 amanhã, terça. Aí, pronto. Obrigado, até amanhã eu tô aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Placar da Rodada, Zé. Eu que agradeço. E sempre aqui, junto com a Band FM, Band Bom Dia, Tadeu Correia e Emerson França, eu vou embora. Mas nunca antes de deixar aqui o meu cordial. José Silvéio. Ah, meu Deus. Bom dia. Ele sai rindo, né? Ele sai rindo, ele sai rindo. É, daí ai ai. E bode, bode. Oba! É Band. Ele sai rindo, né? Ele sai rindo, ele sai rindo. É, daí ai ai. E bode, bode. Oba! É band. Band Bom Dia. Olha, a Angelita do Jaraguá, que tá no ônibus tinha uma moça do lado dela ela falou, eu tenho certeza que ela tá ouvindo a Band que ela não para de rir Um beijo pra você Angelita Obrigado pela mensagem É poupa tempo É poupa tempo Eles querem jogar E eu vou no poupa Bom dia, galera, bom dia, Pidoncio Bom dia, homem vinheta Bom dia, Tadeu Fiquei sabendo que o show, vamos ir lá em Poala O Emerson França tava com uma calcinha fidental de oncinha Ainda bem que é de onça porque se for de capivara o Ibama ia buscar Será que é verdade ou será que é mentira? Tem que conferir Só confere indo no show quinta-feira na Avenida Paulista no Teatro Gazeta É isso aí Vai lá, bonito Eu só quero é poupa tempo É poupa tempo Eu vou É poupa tempo Ô, Tadeu Bom dia Pé de pano aqui Pergunta uma coisa O Zé usa a mesma coisa que o Chazão Usa, bicho Canove? Ah, pergunto mesmo Bom dia Ele usa o quê? Pronto, falei O que ele usa? Canove Canove? O que é Canove? Desculpa Cara, Canove é a nova droga que tá acabando com todo mundo Mentira Você não sabe Não tô sabendo É aquela que é uma cheirada que acabou tudo? Não, na verdade o Canove, se eu não me engano ela é fumada como se fosse o Cannabis da maconha, né? Nossa Só que é muita química, cara E tão colocando um componente químico que deixa a galera igual um zumbi Ô, gente Galera fica parada Ô, gente Sou careta drogas blá, hein? Sou careta drogas blá Fique longe disso aí Quer uma droga boa? Show, vou morrer Tá indo Não existe droga melhor, cara Ó, posso falar? Pode Quer começar no mundo das drogas? Não, na boa Já que você tá aí Ah, não, mas eu sou Ah, pan, sou malandro Quer começar no mundo das drogas? Eu vou falar, hein? Fala, Pidoncio Posso até se perder o emprego mas vou falar Fala Não ganho nada mesmo? Gente, quer começar nas drogas? Tá bom, então Vou dar uma dica pra você Começa com o Bani Bom Dia Começa, de leve De leve Começa com o Bani Bom Dia Pegar pesado? Hora do ronco Aí você vai forçar na droga Aí, quer ir pra vala? Quer ir pra vala? Vai no show, vou morrer E pronto Bilheteriaexpress.com.br Quer droga? Toma Olha ele aí Olha ele aí Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô de casa Tô de casa Entra, rapaz Tá aberta a porta Entra, rapaz Ô, seu Tadeu Dá de cedo Tu é de casa, rapaz Tu é de casa Entra, rapaz Entra Bom dia, seu Tadeu Bom dia, seu Severino Bom dia Como é que tá o senhor, seu Severino? Rapaz, tô virado no serô de meneguete Arroi Fala com o medão de jumenta Eu falo, Cissa Rocha Arrocha Virado na febre do rato Serô de meneguete Seu Tadeu Como é que tu tá? Como é que tava tu? Passei a noite costurando roi Eu tô bem, graças a Deus Nossa senhora aparecida Padre e Padre Cissa Abençoe todo o povo brasileiro Todo o meu povo nordestino Amém, rapaz Amém Abençoe o senhor também Amém, abençoe Amém, aleluia Abençoe o senhor Tem um ouvinte que diz Estava morrendo de saudade do senhor E é, e é Já trouxe o senhor na hora E é, tem nome Já perdi até o nome aqui Oxi Mas não é disso aqui Mas é disso aqui Que bom Ah, foi a Ana Ana Ela falou Tô numa saudade medonha do Severino, rapaz Oxi Então vem É conterrâneo, conterrâneo Ô Aninha Aninha Eu gosto de gente que é da terrinha, vis Eu tava lá no Eu dei uma participação Uma pincelada no show Vamos morrer Ah é? É muito rápido Não é porque o senhor é a Emerson França Aham Ele tá querendo me contratar Eu não levo jeito pra isso não, macho É mesmo? Ah, eu não sei Tu nasceu pra isso, seu Severino Será? Ah, nasceu Oxi, 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 oxi Ô, se eu falo, eu não falo Fala com o medó de jumenta Eu não sei, viu, seu Tadeu Mas olha, posso falar? Pode falar Eu quando morava em Palmares, Pernambuco Minha terrinha, onde tá lá Boa parte da minha família Sim Tá lá minha irmã jovem, galego Luciano, Edmilson, Mônica Saudade de manhinha, vice Dona Carol Ei, dona Carol Seu Zé Vieira Meu pai, trabalhar Tinha um matador, meu pai Meu pai, meu pai Saudade dele, vice Ô Ei, tá roxando aqui o Severino Tá roxando Tá roxando, hein, tá roxando Aqui, seu Zé Vieira Eu grudava a manhã aqui Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Fala com o medó de jumenta Eu falo mesmo, Cis Oi, oi Oi, oi Arroga, arroga Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ô, seu Tadeu Como eu lembro da terrinha, viu E tem muito povo nordestino que tá ouvindo a gente Povo Trabalhador vira na serenda pastela do gado Não tem preguiça trabalhar não, viu Não tem preguiça não, rapaz Ô, preguiça Que nada, macho A gente trabalha só rindo Tu já trabalhou com preguiçoso, Severino Oxa, macho A pior coisa é trabalhar com preguiçoso, né, rapaz Oxi E eu tô, olha aí, eu tô E eu tô, olha lá, macho Eu fui, eu fui Eu já trabalhei também Morrindo Tu já trabalhou com preguiçoso, Severino Oxa, macho A pior coisa é trabalhar com preguiçoso, né, rapaz Oxi E eu tô, olha aí, eu tô E eu tô, olha lá, macho Eu fui, eu fui Eu já trabalhei também Morrindo Tu já trabalhou com preguiçoso, Severino Oxa, macho A pior coisa é trabalhar com preguiçoso, né, rapaz? Oxi! E eu tô... Olha aí, eu tô... E eu tava lá, macho. Eu fui, eu fui... Eu já trabalhei também. Morrendo. Tu já trabalhou com preguiçoso, Silvinino? Oxi, macho. A pior coisa é trabalhar com preguiçoso, né, rapaz? Oxi! E eu tô... Olha aí, eu tô... E eu tava lá, macho. Eu fui, eu fui... Eu já trabalhei também de... Eu não sei se tu sabe, eu sou... Eu sou... Pedreiro, né? Ah, eu não sabia disso, não, seu Silvinino. Sou pedreiro. Comigo não é alvenaria? Oxi! Vambora! É aqui, ó. A pá aqui. Aqui, ó. E aqui a colher de pedreiro. Só no cimento. Estreste! Estreste! Vambora! É aqui, ó. A pá aqui. Aqui, ó. E aqui a colher de pedreiro. Só no cimento. Estreste! 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 Aqui, ó, mano. Chapicinha na parede é na mão. É isso, rapaz. E eu tô lá, arrumei um servente. Rapaz, cabra mole da perrenga. Oxi! Oxi! É, maleta! Ó, rapaz, me dá nojo. Oxi! Maleta, rapaz. Eu só queria comer e dormir. Rapaz! Parecia marmota. Era ureia seca? Ureia seca, Marcos. Ureia seca, ureia seca. Eu ia pagar direitinho e falava, mas tu trabalha, não. Rapaz! E eu posso só ter uma ideia. Ô, Cissa! Eu falo ou não falo? Se não, eu não falo, não. Fala com medo de jumenta. Que o pessoal fala que eu sou cheio de falar mentira. Olha, posso falar? Eu, eu, sozinho, sozinho, construí um prédio de 15 andares, macho. É o quê, seu segredinho? Então, rapaz, tu sozinho levantou um prédio de 15 andares, seu segredinho. Não, e posso dizer? Digue. Rapaz! Olha lá, macho! Rapaz! Cara de baitola. Coisa boa. Aí, construí o prédio sozinho, macho. Conqueta, cimento. E eu carregava a boca, eu carregava cimento. E o cabra molenga. Olha! Fala pra ele, rapaz, me traz mais duas latas de concreto. Lá vinha ele com uma lata de leite ninho cheio de concreto. Mas, rapaz, mas, rapaz... Como é que tu tá, macho? Virar no senhor de menegué. Aí, que é o pai dola, visse? Isso aí, rapaz! Esse menino cabole... Daniel? Tu conhece, tu conhece, tu conhece? E se maria, rapaz! Esse menino aí... É isso aí, eu vou te falar, rapaz! Tu vive com um cabra agudado aqui no pescoço, ó. Mas me conta, seu segredinho. Então, tu levantou o prédio sozinho? Sozinho, imagina. Tu tombou areia, tu tombou pedra... Tu, 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 tu. Carregou o saco de cimento nas costas... A única coisa que eu não fiz nesse prédio, pra não falar que eu fiz ele sozinho... Sim. Foi... Quero... Desculpa, seu segredinho, desculpa. Eu tava armando o próximo quadro aqui, desculpa. Ai, que susto, querida. A única coisa que eu não fiz sozinho foi instalar as lâmpadas, né? Mentira! É, eu não tenho pra essa prática, né, Marcos? Ah... Mas o resto foi tudo isso. Elétrica, né, com o senhor? É, eu que fiz tudo. Mas qual é o problema com lâmpadas? Só no rosto que é... Não, tem o meio de altura, né? Ah... Tem o meio de altura, aí eu... Entendi, rapaz, entendi. Entendi, aí é difícil mesmo, né? Ô, Marcos, mas vai... Olha lá, outro baitolo. Rapaz, o que é isso aqui? É uma fábrica de viado, né? Mas, do céu, não tenho nada contra não, mas olha... O que é isso? Nossa, esse virilho... Eu posso falar... Eu tenho na família, eu tenho uns rapaz lá que eu vou te falar uma coisa. Os meninos bonzinhos demais, tá? É mesmo, rapaz. Cada um com o seu, né? Sim, sim, sim. Respeito, não tem nada a ver. Mas não dá, eu fico pensando, mas me dá uma... É mesmo? Ô, rapaz, não, é tudo bem. É, eu... Rapaz, de pensar e fazer cocô para dentro, eu não... Oi! Solta o forró! Seu servilho, e se eu disser que eu tô com vontade de dar um cheiro no teu cangote? Se eu disser que eu tô com vontade de dar um cheiro no teu cangote? Fala, comedor de jumenta! Ô, se eu não queria falar, não, mas seu Tadeu tá com baitolagem. Não, eu não. Mas seu Tadeu respeita, macho. Não, diz que é... Como é que fala? Diz que é... É baitolice. Não, broderagem. Broderagem, é boa. É broderagem. Oxi! Aqui não! Ai! Ai, se brodera, deixa eu cheirar minha piscola, mãe! É o cheiro minha bilola, hein! Tá bom. Sim, menino! Quase que saiu aqui um pastor Raimundo, você viu? Que ele é biola, velho! Tá que precisando ganha, mãe, velho! Um beijo, seu Tadeu! Amém! 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 Voltamos na manhã! Tchau, gente! Tchau! Quero café! Quero café! Café! É! Quero café! Oh, meu Deus do céu! Quero café! Quero café! Café! Eu também! Isso aqui é uma... Porra, Itali! Bande, bondinha! Porra, Itali! Bande, bondinha! Ah, mas é legal! Bande, bom dia! Isso aqui é uma porcaria! E não! E não... Merda nenhuma! Desculpa! Ai, ai, vou te falar, viu? Olha, a vontade do Tadeu é tanto de encerrar o programa que você sai furando tudo. Não é, gente! Deixa eu explicar, é que aqui eu tô falando com o Severino, mas eu tenho que começar a fazer cálculo de tempo de break, tem que fazer cálculo, armar as vinhetas dos próximos quadros, é assim, é um olho no peixe e outro no gato, cara. Você tem que ir pensando na frente, né, Jadil? Exatamente, exatamente, é isso. Eu sei como é que é, filho. Você sabe as vinhetas dos próximos quadros. É assim, é um olho no peixe e outro no gato, cara. Você tem que ir pensando na frente, né, Jadil? Exatamente, exatamente, é isso. Eu sei como é que é, filho. Você sabe, né, Pidão? Fora! Você é o diretor, né, Pidão, senhor? Ah, obrigado, Jadil! Sabe como é que funcionam as coisas, né? Mais ou menos. Quem quer café? Manda aí, 1137431313. Pede o cafezinho aí do Band Bom Dia, pede. Bom dia, Jadil, bom dia, Vinheta. Bom dia. Bom dia, professor Tito Pidoncio. Filho da mãe. Israel, da cidade de Buffett, aqui na zona rural. Olha, Buffett. Manda um cafezinho pra nós aí, meu rei. Um abraço pra você, meu filho. Se eu não me engano, Buffett, é lá pros lados de Pardinho, botou, 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 botou. Deixa eu falar antes de você falar bobagem. Botucatu, velho. Ah, nossa. É, botucatu antes que ele fala bobagem. Um abraço aí pro pessoal, viu? Alô, Buffett. Bom dia, Tadeu, homem, Vinheta. Opa. Pidoncio, filho da mãe. Fala, tranqueira. Quero café, Jefferson do Santo André. Manda pra ele, Jadil. Valeu, Jefferson, um cafezinho pra você, meu velho. Bom dia. Boa semana pra você, viu? Obrigado pela audiência, cara. Obrigado, Lido. Bom dia, Tadeu, bom dia, Pidoncio. Oi! Quero um café, o Adriano. Ah, fominha. Tratador de piscina aí no Morumbi. Oi, ó. Tratador de piscina. Tratador de piscina. Valeu, parceiro. Todos os tratadores de piscina aí ouvindo a banda de fome. Bom dia, Tadeu, homem, Vinheta. Kleber, de Joaçaba, Santa Catarina, quero café. Opa, é o Brasil de audiência, né? Meu, Santa Catarilha, que legal. Um abraço, alô, Santa Catarina. Oi, quem é? Bom dia, homem, Vinheta. Bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Pidoncio. Oi! Queremos café Roberto e Simone Taqueda do Jaraguá. Ó, é de duplinha, cara. Você viu que bonitinho? Eles falaram combinado, né, Jadeu? Bonitinho, ficou bonitinho, viu, gente? Legal, cara. Um abraço pra vocês. Obrigado, viu? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Oi, meu amor. Bom dia, Pidoncio. Oi, filha. Aqui é a Paloma, de São José do Rio Preto. Saudades do show, vamos rir aqui em Rio Preto, hein? Aí, ó. Ô, Palominha. Um beijo pra vocês. Adoro o bandi, bom dia. Quero café, viu? Cafézinho pra você, meu amor. Nós já estamos negociando, viu, São José do Rio Preto. Estamos em negociação. Já tá sendo tratado. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos divulgar local e data pra São José do Rio Preto. Vamos rir. Exatamente. Aguarde, aguarde, aguarde. Aguarde. Ah, gente, acabou. Acabou, Jadeu. Obrigado, meu Deus. Papai do céu. Obrigado. Fala, gente. Se você deu essa zona aqui, que é o Bande Bom Dia, você tem duas opções. Tem o Spotify, tem o nosso podcast lá no Spotify. Digita Bande Bom Dia. Vai ter lá todos os programas pra você ouvir. Aí a pessoa escuta lá? Escuta a hora que quiser. Hora que quiser. Bande Bom Dia. E também no YouTube. Tem um programa com imagens, inclusive. Ah, meu. Nossa, que feio. É o YouTube da Bande FM, Bande FM Oficial. Você já curte lá, compartilha com os amigos, se inscreve no canal da Bande no YouTube também. Então não tem desculpa, né, Jadeu? Não tem desculpa. É pra ouvir o Bande Bom Dia a hora que você quiser, certo? Ó, segue a gente nas redes sociais, arroba soltadeu. Repete pra mim. Arroba soltadeu. E arroba emersonfrancaoficial. Muito bem. Vai lá seguir, dá uma moral. Vai dar uma olhada lá, o que foi o show, vamos reempoar. Tá postado lá no feedido, né? Não, é feed que chama. Ah, tá. E a hora do gol que tá chegando, gente. Vem se divertir que a sua semana vai ser bem melhor aqui, hein? Fuma de Bom Dia.